O erro de cobertura de Jadson abriu janela de oportunidade, está a pedir aqui deste lado, atenção, Florentino, que parada do joguete, foi exatamente Florentino, ora repare, é um erro, um erro de palmatório do lateral direito do Braga, claramente uma grande oportunidade, mais uma da noção onde está a bola, atenção, liberta para Vítor Oliveira, pode marcar Vítor Oliveira, vemos aqui no outro ângulo, saiu e acima de tudo, fechou bem, ainda Soares, atenção, joga bem Vítor Oliveira, para o maio Pedro Santos, vai atirar, bola no ferro, este momento de golo iminente para Pedro Santos, completamente batido, para o jogo de Ainella Soares, pode ganhar na zona interior, atirar, momento da futebol, minuto 65, é uma sidera, Leo, vai atirar, atira. Vítor Oliveira, jogou do estado de mar, repare, é tudo bem feito, depois este remato sai ao lado da baliza.